Hoje, quarta-feira, 23 de março, o vereador Alfredo Landim do PT está se despedindo da Câmara Municipal. Ele que ocupou por um período a vaga do vereador Luiz Lacerda, também do PT, que está licenciado para a Secretaria Municipal na Prefeitura, hoje se despede do Legislativo. Vereador, o que o senhor pode nos dizer aqui na TV Câmara dessa experiência do senhor, nesse pouco tempo que o senhor ficou aqui na casa, o que o senhor conseguiu fazer enquanto vereador nesse curto tempo? Primeiro, eu quero agradecer a vocês, da TV Jangada, da TV Câmara. Na realidade, foi a última sessão de plenário, porque ainda vai ter uma sessão solene, que vai ser a Anacia, é uma entrega, uma autógrafa de título, e vai ser dia 31. Mas aqui é o seguinte, quando eu cheguei aqui, era para ser um aprendizado mesmo. Eu entrei no lugar do Luiz Lacerda, que foi ser secretário parlamentar, e o então vereador, que foi ser secretário, a pedido do então prefeito João Gomes, foi ser secretário e abriu essa vaga para o primeiro suplente. Eu, por ironia do destino, eu não falo que perdi, eu deixei de ganhar por um voto na época, para a professora Geli, ela com 1.160, eu com 1.159 votos, então eu deixei de ganhar por um voto. Mas consegui chegar aqui, ser vereador. Foi um sonho. Era um sonho, porque é o seguinte, eu tinha disputado já duas eleições, uma com 404 votos e outra com 449 votos. Eu sabia que era difícil, mas o então prefeito da época, Antônio Gomes, na reeleição, falou, não, não, você tem que sair candidato mais uma vez. Então eu candidatei, naquela segunda, no segundo mandato do Antônio Gomes, como ele estava fazendo uma bela administração, igual o prefeito João Gomes está fazendo hoje, uma administração que agrada a cidade toda, então eu tripliquei os votos. Eu saí de 449 para 1.159, faltou pouco para triplicar os votos. Então com isso eu fiquei sendo suplente e assumindo aqui. Bom, aqui a receptividade foi a melhor possível. Primeiro porque o meu partido tinha 5 vereadores. Segundo que para mim, eu participei da Câmara não como nem oposição, nem situação. Eu participei da Câmara como amigo de todos. Tanto é que num espaço de um ano e dois meses, eu consegui aprovar 4 projetos e de 146 requerimentos, eu aprovei 90, 93 requerimentos. Então, foi assim, eu acho que foi uma coisa difícil de fazer num espaço tão curto de tempo. Pela demora de um projeto que tem que passar nas comissões, e isso demora, leva tempo. Mas mesmo assim, eu acho que o meu trabalho atendeu nesse sentido. Quando o senhor fala desses projetos apresentados, dos requerimentos, nós podemos então concluir que nesse um ano e dois meses, o senhor foi um vereador bem participativo. Olha, eu fazia tudo para ser participativo. Nunca matei uma sessão, sempre era um dos primeiros a chegar. Por quê? Porque eu acho que o vereador tem uma responsabilidade com quem votou nele. Não é porque eu sou obrigado, é porque eu posso chegar aqui e sair? Não. Eu acho assim, eu tenho a obrigação de ouvir o que os outros vereadores estão fazendo também. Até mesmo, se for bom, divulgar. Se for ruim, falar. Porque é um fiscal que está aqui. Então, 1.159 pessoas confiaram em mim. Então, se essas pessoas confiaram, eu tinha a obrigação de trabalhar. Eu não fiz mais do que a minha obrigação. Eu vinha para a Câmara, toda a sessão ordinária, toda a sessão solene, o que eu podia participar na sessão ordinária era obrigado. Eu estava em todas, nunca faltei, porque eu acho que a obrigação do vereador é trabalhar em prol da comunidade, em prol da sociedade. Quando o senhor fala, então, desses quatro projetos aprovados, o senhor se lembra todos eles? Vamos falar um pouquinho de cada um? Olha, eu lembro de todos eles, porque quatro, você sabe, é fácil, não é difícil de lembrar. Mas, aconteceu um fato curioso com um deles. Ali no Morumbi, entre o Morumbi e a Avenida Pedro Ludovico, tinha uma passagem. Era uma passagem sem ser legal. Não digo que seja ilegal, mas não era legal passar. E lá, na realidade, eram dois lotes. E esses dois lotes, o dia que o dono fechou os lotes, aí acabou a passagem. Aí, dificultava a vida das donas de casa, que tinham uma escola com a Cecília Meirelles, é logo ali, questão de 20, 30 metros daquela passagem. Aí, o que aconteceu? Para as mães levar os filhos na escola, tinha que ir, pelo lado direito, 800 metros. Pelo lado esquerdo, mil metros. Então, elas tinham que dar a volta para chegar na escola com os filhos. E isso, depois que fechou essa passagem, que eram os lotes. Então, o que aconteceu com isso? Eu, nem era vereador, corri atrás disso aí. Fui atrás do prefeito, na época era o Antônio Gomidi. Conversei com ele, expliquei para ele, ele pegou, mandou desapropriar os dois lotes. E ali, fez uma travessa. E essa travessa não tinha nome. Então, resolvi fazer um projeto, que é obrigado para colocar nome, fazer projeto. Então, eu fiz um projeto, coloquei o nome da matriarca dos ciganos, de uma colônia de ciganos que moram ali, que é a dona Ana Iancovic. Então, essa travessa, atravessa a Ana Iancovic, por quê? Melhorou a vida de todo mundo que mora no Morumbi, ali para baixo. E, para as donas de casa, principalmente, tem os filhos que estudam, na escola Cecília Meirelles, que é do lado. Tem uma escolinha de futebol do lado, que os pais também trazem os filhos. Então, em comemoração, em homenagem, a matriarca da família dos ciganos, eu coloquei o nome dela, que foi dona Ana Iancovic. E esse foi um projeto. O outro projeto, lá no meu bairro, na minha região, no bairro da Laranjeira, tinha a associação Mala Tereza Calcutá. Até então, ela não era de utilidade pública. Então, ela tinha muita dificuldade, porque ela faz um belo trabalho, com reforço escolar, com ensino de informática, e ir lá dar alimentação, café da manhã e almoço, para as crianças que vão lá, e lanche para os que vão à tarde. E não tinha ajuda. Então, depois que ela passou pela cama de utilidade pública, ela também, aí já melhorou para eles, em várias coisas. Então, foi outro projeto. O outro projeto foi parecido também, por utilidade pública, para um instituto que tem aqui perto do JK. É um instituto ibero-americano, que é de uma igreja evangélica. Então, o pastor de lá me pediu, e eu dei entrada, e consegui aprovar também, ajudando, que faz o mesmo trabalho da Mala Tereza Calcutá. Então, era um evangélico e outro católico, né? Foi dois projetos. E o projeto que eu acho de maior importância, que hoje já está servindo, porque está fazendo assim, como que diz, conjugando, interligando a secretaria do município, que está tendo de grande serventia agora, nesse combate que a prefeitura deflagou, contra o Aeregito, o mosquito Aeregito. Então, contra essas doenças que vem, chikungunya, zika vírus e adengue. Então, quer dizer, foi o eco-reciclável. Porque você sabe que um copinho de café cria um foco. E esse eco-reciclável, ele serve de uma maneira geral. Ontem mesmo, a prefeitura estava distribuindo umas casinhas que eles fizeram, muito bem feitas, de metal, vai distribuir nas escolas, nas entidades, para fazer a coleta seletiva, já ali. E está dentro do meu projeto eco-reciclável, que é uma coisa muito boa, que eu acho que foi o projeto mais importante, que vai servir para a eternidade. Os outros também vão servir, mas eu falo que o mais importante, que vai ajudar no combate, na melhora da saúde do nosso município, é a qualidade de vida, vai ser esse projeto do eco-reciclável. Então, eu acho que, num pouco espaço de tempo, eu acho que eu consegui fazer o que foi possível. Agora, está certo, sou pré-candidato na próxima eleição. Então, como pré-candidato, já fiz alguma coisa em um ano e dois meses. Agora, se eu ficar quatro anos, com certeza eu vou fazer muito mais. Então, fica aí a disposição de todos os sanapolinos, de toda a população de Anápolis. Vereador, como que fica, então, agora, a vida pública de Alfredo Landim? Olha, eu, na minha vida particular, eu sou corretor de imóveis credenciado. Tem crescido, tem tudo. Mas eu e um grupo de amigos estamos criando o IGOP. É um instituto de pesquisa que deve funcionar daqui uns 20 dias, mais ou menos, já está funcionando. Então, é com esse instituto de pesquisa que vai ser a sobrevivência do Alfredo Landim da agora para a frente, juntamente com a profissão de corretor de imóveis. Então, vou juntar as duas coisas, porque fazem parte, e vou trabalhar em cima disso. E também trabalhar na eleição para vereadora agora em outubro. Essa não tem como a gente parar. É 24 horas por dia, se for possível. Mas se não for possível, pelo menos umas 16. Tem que trabalhar, porque vai ser uma campanha dura. É uma campanha que eu acho que já deve ter uns 10 candidatos a prefeito. Eu estou junto com o nosso prefeito João Gomes, um prefeito que, no momento, está fazendo a diferença. A gente acreditava que o prefeito João Gomes ia mal cumprir apoio de pagamento. e ele começou comprando mobilidade, com dois viadutos aqui na Avenida Goiás, na Masilino, com a Brasil, esses viadutos da Brasil. O prefeito João Gomes está aí fazendo várias obras, um canteiro de obras lá. É o Parque da Jaiara. Lá na minha região, eu estou fazendo uma unidade básica de saúde que mais parece um hospital. Eu acho que é maior do que 200. Se a gente pegar 240 cidades, o que ele está fazendo lá é maior, é um hospital maior do que essas 240 cidades. Então, junto com o que o prefeito João Gomes está fazendo, que vai ser meu trabalho, do que eu trabalhei aqui na Câmara, do que o prefeito está fazendo, divulgar o meu nome, nós como preços candidatos. Já estamos trabalhando isso, tanto o prefeito João Gomes, como eu, o Alfredo Landim. Então, fica aí. Eu estou, assim, esse trabalho é um trabalho de formiguinha, porque é candidato pobre, tem que trabalhar andando dia a dia, né? Então, eu já comprei até uma botina nova, porque eu acho que meu trabalho vai ser em cima disso. Vereador, e nós da TV Câmara, então, temos a agradecer o senhor por esse trabalho que o senhor exerceu aqui, no Legislativo, nesse tempo que o senhor falou, de um ano e dois meses, e desejar, então, sucesso, tanto na campanha, quanto na sua carreira. Olha, eu agradeço a TV Câmara, te agradeço muito, porque foi várias entrevistas que você fez com a gente, mas é só agradecimento mesmo. Foi uma oportunidade de realizar um sonho, né? Que era ser vereador na cidade de Anapa, uma pessoa que só tem 21 anos de cidade, você sabe que não é fácil. Os moradores, quem nasceu na cidade já é difícil, e uma pessoa que chegou há 21 anos e conseguiu chegar a ser vereador na cidade de Anapa. Então, foi um sonho realizado, espero que, da agora para a frente, possa desempenhar meu trabalho, tanto na sociedade, na minha igreja, onde que eu trabalho, trabalho, bem entendido, no trabalho do dia a dia, no trabalho religioso, posso desenvolver minha função também, na sociedade, no meu trabalho, que é de corretor de imóveis, agora, com esse Instituto de Pesquisa, e também, na vida política, que é um ano eleitoral, tem que trabalhar muito, se quiser voltar, se não quiser, e o povo achar que devo voltar, eu fico, eu agradeço desde já. Fica aí, os meus agradecimentos a vocês. Muito obrigado, por tudo que vocês fizeram, me ajudaram nesses um ano e dois meses. MÓSICA MÓSICA Música 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 Legenda Adriana Zanotto